Olá, ótimo dia pra você que está em casa, que nos acompanha mais uma semana, começando por aqui, Wander Tomaz. Antes de falar, temos muitos debates e muitos assuntos envolvendo o mundo do esporte, não é isso mesmo? Tudo bem com você? Que maravilha! Passamos trabalhando muito, graças a Deus, na cobertura das eleições. Aliás, qualquer hora dessa a gente faz um compilado aí, né, Giovana? O que teve de gente no esporte eleita e não eleita, né? No esporte de Uberlândia, por exemplo, o eterno dono do Guarado, futebol amador, o Pezão, né? Sim, que já veio aqui. É, foi eleito vereador, parabéns a todos, democracia, eleição passou. Então agora, mãos à obra, vamos trabalhar, né, Giovana? Tem que trabalhar principalmente pro nosso esporte aqui da cidade, muitos investimentos, nossos equipes daqui da cidade precisam, nossos atletas também, né? Indiscutivelmente, né? Então essa é a expectativa e não podemos parar. A eleição foi ontem, hoje é pra frente que se olha e o esporte não para nunca, né? Com certeza, mas vamos então começar nossos assuntos do dia. Vamos começar falando sobre Campeonato Mineiro da segunda divisão. A gente tem acompanhado, tá chegando nessa reta final e a gente tem focado na chave C, que é onde a equipe de Uberlândia, o ESUB, está incluso, né? E vamos acompanhar então a nona rodada, que iniciou no sábado com o jogo e o ESUB joga hoje. E vamos lá.